O Twist não é um género musical, mas sim uma dança inspirada no rock'n'roll. Tchau! 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 De 1959 até ao inicio dos anos de 1960, o Twist tornou-se uma mania mundial. A Black Rabbit Slam é a Twist Contest. Vamos nos primeiros primeiros aqui, essa noite. A senhora, o seu nome é? A senhora. E o seu amigo aqui? A senhora. Vamos ver o que você pode fazer. Tchau! 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 Tchau!